Fala galera, aqui é a Estignado e sejam bem-vindos a mais um vídeo de iRacing. E hoje nós estamos no circuito de Interlagos para estrear a Lamborghini Huracan GT3 Evo, que é o primeiro carro da série de GT3 Evo que o iRacing está trazendo para começar o ano de 2021 com mais a BMW M4 GT3, que de fato é um lançamento, é uma novidade, que no iRacing vem para substituir a velha BMW Z4 GT3, que é lá de 2011. E na vida real ela vem para substituir a M6 GT3, que na minha opinião galera, já era a hora da BMW substituir o M6 GT3, que eu não achei o M6 GT3 um carro lindo, né? Mas a BMW trocou o modelo, colocou em vez do Z4, que é um carro que tem aquela aparência esportiva, com dois lugares, colocou um carro que mais parece um sedã, com duas portas e um motor potente na frente. E isso, sabe, se ficasse legal, mas não ficou. Ficou, na minha opinião, ficou feio a visibilidade dela. Eu já andei com ela no assento Costa Competizione, eu não gostei, é horrível, tem um belo som de motor. E só, fica por isso mesmo. Bom galera, vamos começar aqui dando a partida na Huracan GT3, tá? A gente está com apenas 30 litros de combustível, a gente vai curtir aqui umas voltas. Vamos lá, ligando a bichinha. O V10 é brabo, não brinca não, vamos dar uma acelerada aqui, vamos lá, vamos cortar um giro. Fala, 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 fala Pronto galera, agora eu vou engatar uma ré e a gente vai sair do boxe Eu não preciso engatar primeiro e sair reto porque a gente não está num pretis ou a gente está em uma qualificação A gente simplesmente está num test track mesmo para sentir o carro A gente caiu a licença, a gente era carteira B, a gente caiu para carteira D Eu vou contando ao longo das voltas o porquê de eu estar em carteira D Vamos lá, vamos sair manobrar aqui, devagar Então galera, a gente vai aquecer um pouco os pneus do carro até a junção Quando chegar lá a gente entra na câmera on board e pisa fundo Eu vou aproveitar para comentar aquela discussão que é se o Audi R8 e a Lamborghini Uracan GT3 são o mesmo carro de fato Bom, eu tenho os dois aqui na eRacing, eu andei com os dois Eu vou falar para vocês que para mim a Lamborghini é mais estável Ela tem uma distribuição de peso melhor do que a do Audi R8 A impressão que eu tive é que a frente do Audi R8 Ela é mais leve do que a da Lamborghini Uracan GT3 E isso possibilita que você tenha uma frenagem em uma curva de alta velocidade com a Lamborghini Muito mais segura do que a do Audi R8 No entanto, o Audi R8 em curvas de baixa tem um contorno melhor e uma saída melhor Porque ele tem a frente um pouco mais leve do que a Lamborghini Uracan GT3 Então os carros são praticamente os mesmos quando se fala do som do motor E o volante, painel, são muito parecidos, são muito próximos Mas em termos de setup, baseline, padrão Eu achei a Lamborghini um carro mais acertado, mais equilibrado Menos técnico porque você não se esforça muito com ela Já com o Audi R8 você tem que ter um certo cuidado Eu acho o Audi R8 um carro bem traiçoeiro Agora se vale a pena pagar 12 dólares em cada um Olha, vale a pena Pelo menos para você que gosta de carro Se você puder, cara, pague que vale a pena Pelo menos para mim, está valendo a pena até hoje Desde que eu comecei a correr no iRace Cada carro custa 12 dólares Mas são 12 dólares de muita qualidade E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Porque é um som de motor muito estridente mesmo. E agora eu vou aproveitar e falar para vocês o porquê de eu estar carteira D. O porquê da gente caiu da licença A para a licença D. Olha só a queda. Então galera, muito arrojo. A gente não consegue juntar Safety Rating o bastante. A gente perde mais do que ganha. As pistas que a gente perdeu muito Safety Rating foi lá no BMW Challenge porque é uma ba-tensão. Principalmente porque o meu iRate é abaixo dos 1.500. E quando a gente vai correr no iRace que está abaixo dos 1.500 pontos, as pessoas que nós temos no grid são pessoas muito novatas, com pouca experiência no simulador. Então elas querem ganhar a qualquer custo. Eu sou uma pessoa arrojada também, eu gosto de ir para cima. Só que já teve vezes de eu ter que ceder porque senão ele acaba batendo. Mas tem aqueles dias que a pessoa está com raiva, que eu estou com agressividade lá em cima. E aí é o seguinte, se o cara quer bater, bate. Mas que não vai passar, não vai passar. Então eu peguei muito desses dias, desses caras que queriam me passar a todo custo. Então ficou muito porta a porta, muita briga, sabe? Saiu muito no braço. Então acabei perdendo a carteira. Do A caiu para B rapidinho. Do B, que estava com 1.50, caiu para C, 1.50. E cara, no final da temporada 4 de 2020, galera, eu estava com meus pontos lá em 1.57 com a carteira C. Pronto, a minha assinatura encerrou, eu não renovei. Deixei para passar as pistas que eu não tinha agora da temporada 1. Aquela Week 13, que eles vêm para você brincar. Eu não gosto daquela Week 13. Perdi de juntar a rating lá, mas eu não ia assinar o simulador antes que passasse a Week 13. Porque aí seria dinheiro jogado fora. E aí, eu esperei passar a Week 13. Quando a Week 13 passou, pronto. Minha carteira estava D.2.67. Aí, fazer o quê? Chegou esses carros, eu comprei os carros, mas não posso correr com eles por enquanto. Porque a gente não está com a carteira. Mas a carteira, galera, é bobagem. A gente só é correr os eventos com uma boa frequência. Juntar o Safety Rate, passar dos 4.0 e a gente sobe num instante a carteira de D para B. E aí, sim, a gente pode voltar a correr o IMSA e o GT3 Series. Até lá, a gente vai só no teste mesmo. O próximo vídeo em sequência desse de iRacing, galera, é com a BMW M4 GT3 de 2021. Vamos continuar curtindo as voltas aqui em Interlagos. É uma pista muito legal, muito técnica, mas falar com vocês é muito difícil. É uma pista muito legal, muito legal. E agora, galera, a gente vai para o box, a brincadeira vai chegando ao fim. No próximo vídeo, a gente vai ver se a BMW M4 GT3 vai superar o tempo da Lamborghini Huracan GT3 com o mesmo setup, que foi o baseline com médio downforce, com a carga de combustível de 30 litros. A gente agora só tem combustível para mais duas voltas. Então, galera, aproveitem a volta até o box. E aí, galera, a gente vai ver se a BMW M4 GT3. E aí, galera, eu acabei esquecendo e passei reto pelo box. Mas só que aí veio o Ruto e falou, cara, você só tem mais uma volta de combustível. Aí sim, realmente, não tinha mais o que fazer. Era correr para o pitch antes que fosse tarde demais, até reduzir a mistura do combustível para a gente poder chegar. Então, galera, o vídeo vai chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o joinha maroto. Se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que amam, gostam e jogam games de corrida. Não interessa a plataforma que você jogue, seja celular, PC ou console. O importante é que você ama, gosta e joga games de corrida. A gente hoje encerra aqui com essa Lamborghini Huracan GT3 Evo. A Air Racing fez um excelente trabalho. Eu gostei dela mais do que na Ceto Corsa Competizione. Mas não dá. Olha, eles têm que trazer todos os carros GT3 Evo para o negócio ficar bom. Porque essa GT3 Evo aqui ficou espetacular. Só falta o Mercedes, o Audi, a McLaren e todos os GT3 possíveis para o iRacing. Porque o Insa tem a categoria GTD, que é o GT3, com o nome GT Daytona. Mas é o mesmo GT3. Então, não custa nada ter o grid do Insa completo com todos os carros renovados todos os anos. Eu acho que o iRacing deveria ter essa condição de poder escanear os carros como eles fazem na NASCAR. Na NASCAR, todo ano o carro é reescaneado, o carro é remodelado, o carro tem o facelift feito. Ou seja, a prioridade é circuitos ovais. E as categorias principais do iRacing são a NASCAR e a Indy. Qualquer coisa que venha fora disso é tido como um segundo plano. Fica em última prioridade, muitas vezes. Então, a gente espera que eles possam manter tudo em alta prioridade. E possam manter a qualidade nos circuitos mistos, como eles mantêm nos circuitos ovais. Então, galera, o vídeo vai chegando ao fim. No próximo vídeo, a gente se vê com a BMW M4 GT3, aqui em Interlagos. E fui! No próximo vídeo, a gente se vê com a BMW M4 GT3. No próximo vídeo, a gente se vê com a BMW M4 GT3.